Sejam bem-vindos ao canal do Ilan. Meu nome é Ilan e esse é meu canal. Tinha mais um, porque quase um ano que eu não falava isso, então vamos que vamos. Vamos fazer essa primeira apresentação. Só um pequeno adendo aí, galera, que nessa volta desse canal eu decidi manter uma periodicidade e além disso fazer sempre um vídeo pra galera mais iniciante e um vídeo pra galera mais veterana na comédia stand-up, porque aí eu acho que eu consigo trazer conteúdo dos distintos. Eu trago aqui mastigadinho o que, sei lá, os grandes, os maiores comediantes disseram e ao mesmo tempo eu trago vídeos igual esse aqui que eu vou falar sobre a sua primeira apresentação, o seu primeiro show, como que eu faço a minha primeira apresentação, o que que eu preciso, quais são os passos práticos. Quando a gente começa no stand-up, a gente não sabe nem o que a gente ainda não sabe. A gente tá totalmente ignorante, né? Então esse vídeo vai ser um passo a passo prático pra você que quer fazer seu primeiro show e tá em dúvida, tem algumas questões. Vem comigo, vamos, vamos. A primeira coisa fundamental que eu vou precisar falar pra vocês é suba no palco imediatamente. Como assim, Ilan, não fica enrolando? Porque da decisão de ir pro palco até você fazer seu primeiro open mic, muitas vezes passa-se muito tempo. Tempo até demais, muito mais tempo do que deveria passar. É claro que do mesmo jeito que a gente tem essa galera que demora pra subir no palco pela primeira vez, tem a galera que já sobe e não tem medo nenhum, não tem uma vergonha nenhuma e já vai acumulando show e sobe ali sem nem ter escrito uma piada direito e tá tranquilo sobre isso. Não é sobre essa pessoa que eu tô falando. O que eu vejo muito, principalmente nos espectadores desse canal e da galera que consome o meu conteúdo, seja aqui no YouTube ou no Twitter, por exemplo, é que a galera é mais estudiosa do meu. Então esse pessoal, ele costuma ter mais referência, costuma ter mais cuidado, mais critério. Afinal de contas, esse é um canal que fala sobre teoria da comédia, né? Então, costuma atrair o tipo de gente que vai adiar essa primeira ida ao palco. Então, por favor, não faça isso. A primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é que você nunca vai estar verdadeiramente pronto pra fazer um show de stand-up. Por quê? Porque é muito difícil. E qualquer coisa que você começa, você ainda não sabe nada, né? Então, por exemplo, se você vai começar a aprender piano, quando você começa a praticar, você ainda não sabe nada. Quando você coloca seus dedos ali naquelas teclas e vai embora naquele teclado, naquele piano, você não tem ideia do que vai acontecer pela primeira vez. E na comédia é a mesma coisa. Agora, claro que a comédia tem o agravante de que você testa, você pratica na frente dos outros. Então é totalmente compreensível esse medo. Eu acho, inclusive, que se você não tiver o mínimo de incerteza ou insegurança dentro do seu coração quando você for subir no palco, mesmo depois de muitos anos, tem alguma coisa errada. Eu acho que você começa a cuspir texto, né? Que a gente chama, que é quando a pessoa não está no presente ali de verdade no palco. Então, algum nível de ansiedade você provavelmente sempre vai sentir. E claro que no início vai ser muito maior ou pode ser muito maior, né? Então a verdade é, infelizmente, não tem outro jeito de você melhorar. Você tem que subir no palco e tem que ir fazendo cada vez mais pra você ir melhorando, hein? Porque tem várias coisas pra você melhorar. E a gente já vai falar sobre isso. Meu primeiro ponto agora é, não enrola, não procrastine, não postergue, é essa palavra? Enfim, não adie, não deixe pra depois. Suba no palco agora. Ila, mas eu não tenho nem texto. Sobe sem texto. Quem te falou que seu primeiro texto vai ser bom? Galera, eu vou pôr isso aqui no meio do início do vídeo, pedindo pra você dar o like, pedindo pra você inscrever pro YouTube. Você sabe como é que funciona. O YouTube tem as coisas dele. Aí ele acha que você tem que fazer essas coisas no início do vídeo, pra mostrar que você está empolgado. Então se empolgue e me ajuda aí a continuar fazendo. Ah, mas o meu primeiro texto de stand-up vai ser maravilhoso. Eu vou fazer cinco minutos que vai surpreender a todos na minha primeira vez. Isso é um romantismo bobo de quem não entende nada de comédia. E é um pensamento comum entre open mics que realmente estão precisando subir logo no palco. Sabe por quê? Porque o seu primeiro texto, o seu primeiro set, o seu primeiro cinco minutos, três minutos, se tudo der certo, eles não vão ter nenhuma piada que você vai levar lá pra frente. Se tudo der certo, não vai ter nenhuma ou quase nenhuma piada desse seu texto inicial, que você vai estar lá no seu set de segurança de 15 minutos. Ou até mesmo o seu primeiro cinco minutos sólidos, que você vai usar pra, por exemplo, fazer um showcase, né? Uma vitrine pra alguém ou pra algum lugar, enfim. Você está querendo mostrar serviço pra alguém, aí você vai pegar seus cinco minutos redondinhos, ou seus dez, seus quinze minutos fechados, que a gente chama de segurança, pra fazer. E aí, meu amigo, não vai ter nenhuma piada sua de hoje não, porque o que rola é o seguinte, e pega isso pro resto da sua vida, não é a piada que melhora, é você. E você como comediante melhora, e você como escritor de piadas melhora. Então suas piadas, se tudo der certo, e se você estiver realmente evoluindo, vão só melhorar, vão só evoluir. Então você não tem que se apegar às suas piadas, principalmente às suas primeiras piadas. Suas primeiras piadas são apenas meios de você ir pro palco e desenvolver todo o caminho do stand-up. Ou seja, suas piadas, suas primeiras piadas, elas vão te permitir te levar ao palco pra que você, aí sim, você trabalhe a sua entrega, a sua presença, o seu timing, a sua própria escrita de piada, a sua interação com o público, nossa, mas é tanta coisa, a sua projeção de voz. Sabe qual é a primeira coisa que sempre acontece com o open mic? Ele pega no microfone muito longe, ou muito perto. Então, até você aprender a pegar no microfone, já vão ser algumas apresentações. Pense a infinidade de coisas que você ainda tem que aprender, inclusive o texto. O texto é só uma dessas coisas, né? Sobe no palco logo, porque você nunca vai estar pronto, e seu texto nunca vai estar pronto. Só sobe. Agora, não vai se queimar também, né? Se você tá começando, se você é open mic, não vai fingir que você tem um texto de segurança, ou que você já é um comediante profissional, e vai pegar aí gigs, né? Ou shows, corporativo, evento, o que for, ou até agendar um teatro, igual vários opens fazem. Que aí, isso pra mim é fraude, né? Isso pra mim é tipo um estelionatário. Você tá fingindo que é uma coisa que não é. Enfim, pega o caminho da humildade, entenda que você tá começando, e vai nos espaços de quem tá começando. E é isso que eu vou falar agora. Você tá perguntando, Ilan, como eu cliquei aqui, porque tá escrito como fazer sua primeira apresentação. Como que eu faço? A vida não é um conto de fadas, a vida é a vida, é a vida real. Então, onde você nasce, importa. Faz muita diferença. Onde você mora, faz muita diferença. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, e se perguntar pra se responder, no sentido retórico, é... Existe uma cena de stand-up onde eu moro? Existe uma cena de stand-up perto de onde eu moro? Invaliavelmente, é muito mais fácil, e é um caminho muito mais... Faz muito mais sentido você fazer shows que já existem nas suas primeiras apresentações, né? Porque você pegar pra produzir um show, sendo que já existe uma cena onde você tá, ou perto de onde você tá, independente da qualidade dela, você não tá indo lá pra morrer de rir, ou pra ser jurado da galera, não. Você tá indo lá pra pedir humildemente um espaço pra você fazer seu textozinho medíocre, né? Que eu já disse que ele tem que ser medíocre, não tem como ele ser tão bom, tá? Então, se seu texto for maravilhoso, é porque você não tem noção nenhuma de comédia ainda, e ainda tá faltando calçar as sandálias da humildade. Porque os melhores comediantes que eu conheço, são os comediantes que menos têm essa segurança. E os piores comediantes que eu conheço, são os que mais têm essa segurança de que o texto dele é brilhante, antes mesmo de levar o palco. Então, vamos lá, galera. A cena existe? Então, é oportunidade. Ah, vai atrás, não interessa o tamanho da cena, o quão difícil, o quão panelinha você ache, você considere, né? De fato, que é essa cena, ou os outros opens, outros iniciantes, sempre vai ter isso, galera. Toda cena vai ter essas complicações de panela, de grupo, não se apegue a nada disso, simplesmente siga seu caminho. Então, ter uma cena, vai atrás de quem faz, descobre quem faz, quem é essa cena, assiste esses caras. Eu não tô falando pra você julgar, eu tô falando pra você participar. Ué, se você quer fazer stand-up, você tem que assistir stand-up. Muitas vezes as pessoas querem ser comediantes, elas nunca nem assistiram. Então, primeira coisa, entre em contato com a parada, vai assistir e vai assistir a sua cena local, vai prestigiar. Na melhor das hipóteses, vai ser você ali em breve, né? Naquele palco regional. Então, tem uma cena, vai atrás, assiste quem faz e entre em contato. Óbvio, assiste, vai depois do show, fala, não, tira uma foto. Às vezes você nem quer a foto, mas tira uma foto, fala, pô, cara, adorei seu show, você é maravilhoso. Mão zoando, não faz falsidade. Mas vai lá e conversa, fala na moral, quero fazer stand-up, tem espaço pra open mic? Pronto. 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 É só isso que você vai fazer. Você vai lá e pergunta, tem espaço pra open mic? Aí ele vai dizer, tem. Aí vai dizer, não tem. E é isso. Se ele disser, tem, você fala, quero me candidatar, gostaria de uma vaga. Ele vai falar, é assim. Ele vai falar, não tem como. Pronto. Não insiste, não enche o saco, não pega o WhatsApp, não vem no WhatsApp do cara, não interessa. Ninguém gosta disso, gente. Na comédia, muito sobre fazer shows, principalmente conseguir canjas e open mics, é simplesmente você não ser extremamente desagradável e insistente. Nossa, gente, o que tem de comediante chato, insistente e que força e que, nossa, é petulante. Então, assim, tem comediante ensinando o custo de stand-up de network. E o cara, ninguém gosta dele. Então, assim, não ser esse cara. Se você for neutro, se você for uma pessoa neutra, já tá no lucro. Porque se você for uma pessoa neutra que tá presente, ou seja, que o nome e o rosto tá sendo assimilado, é possível que você consiga coisas, muito mais coisas do que a pessoa que é marcantemente chata, marcantemente idiota. Então, isso te ajuda. E eu falo até por experiência própria, porque nesse tempo de comédia, eu tenho certeza que se a cena de Minas Gerais não fosse tão gente fina e tão interessante, e de pessoas tão legais igual ela consiste, eu não teria tido tantas oportunidades, porque eu ainda sou mala e eu era muito mais mala. Então, vai por mim. Isso faz diferença. E é isso. Aceite seu lugar e as oportunidades que aparecem. Não force, mas também não precisa ficar parado. E aí você vai e fala, Ilan, mas eu parei na primeira parte ali do vídeo. Eu não tenho uma cena aqui perto, eu não tenho uma cena rolando aqui na minha cidade. O que eu faço? Pra você o caminho é um pouco mais difícil. Vamos lá, meu querido gafanhoto. Meu queridíssimo open. Meu parceiro ou parceira, colego e colegue de comédia stand-up que está se aventurando, entrando nessa jornada. Ilan, eu moro no Cafundé de Judas e aqui não tem nada. Não tem mal, mal, gente que sabe o que é stand-up. O que eu faço? Ou então eu moro numa cidade que não é tão perdida, mas por algum motivo ainda não tem uma cena local. Então, o que eu faço, Ilan? O que eu vou? Acabou o meu sonho? Não. Você vai produzir um show de comédia. Não, mas produzir é um bicho de sete cabeças. E é mesmo. É um bicho de nove cabeças. E eu mesmo nem sei fazer isso direito até hoje. Mas, eu tenho uma boa notícia pra você. Se você é open, você vai produzir um show de open. E um show de open legal é um show que não cobra. Então você não vai precisar mexer com dinheiro, que é a parte realmente complexa de qualquer produção. Então você vai precisar apenas de outros interessados. Você tem que juntar uma galera sua. Vai atrás, fomenta nos seus amigos a ideia de fazer uma noite de comédia. Não sei o que você faz, mas a ideia é de que realmente um open mic sozinho não faz verão, não faz show. Eu não vejo essa possibilidade. Se você quiser desbravar shows de 40 minutos, 50, meia hora sozinho do nada, eu não vou te julgar. Eu vou te achar até muito corajoso. Mas, por favor, não cobre das pessoas essa loucura, essa experimentação que você vai fazer. Então você vai precisar de outras pessoas, vai precisar de outros open mics interessados. E você vai precisar de um local disposto a abrigar essa loucura de vocês. E aí fica mais fácil. Você não está pensando em ingresso, você não está pensando em cachê, você não está pensando em transporte. Você está pensando só em uma divulgação orgânica, né? Você faz aí um flyerzinho. Às vezes até tem um designer bondoso do coração paladino no grupo. E ele vai poder ajudar com suas artes gráficas. Ou você vai no Canva mesmo, de qualquer jeito, coloca stand-up e se vira. Meu ponto é, faz um show sem renda e sem ingresso. Pode ser num bar, pode ser num espaço. Tanto faz. O interessante e o fundamental nessa produção iniciante é que você saiba, tenha clareza de que as expectativas têm que estar alinhadas. O que é isso? Tanto você, quanto os outros comediantes, quanto o dono do bar, o dono do local, o dono da casa, o que for, tem que saber que é um show amador. É uma espécie de karaokê da comédia stand-up, né? Então, isso tem que estar claro pra todo mundo, principalmente pra plateia. Desde que esteja todo mundo, esteja todo mundo com as expectativas alinhadas, o show vai ser um sucesso, mesmo se não for tão bom, porque a galera foi ali pra ver uma experimentação, pra ver uma brincadeira, né? Pra ver uma tentativa. Não é um show profissional. E por isso, de novo, tem que falar, não cobre. Não faz um open mic e cobra, porque vai ser muito complicado esse show continuar. Provavelmente não vai continuar, por motivos óbvios, né? E é isso, meu povo. Simplesmente suba. Resumindo o vídeo, onde você tá? Onde você tá? Tem show? Vai atrás desse show. Vai atrás com cuidado. Não tem show? Cria esse show, mas cria com cuidado e não mexe com dinheiro. Ai, lê meu texto, seu texto não importa. Ai, mas eu não tô pronto, você nunca vai tá. É isso, sobe no palco amanhã, se puder. Galera, quando eu falo não ser chato, é importante você entender que, muitas vezes, o open mic que recebe essa oportunidade de estar ali nos shows, é a pessoa que tá mais presente. A pessoa que tá presente não enchendo o saco, mas assistindo, comparecendo, pagando ingresso, a pessoa que não vai ali só de cortesia. Entenda que, por mais que você queira fazer comédia, até então, você é um espectador. Antes de tudo, né? Graças aos deuses da comédia, eu acho isso um grande privilégio. Antes de comediante, a gente é fã de comédia. Então, a gente tem que agir como tal, respeitando a arte e respeitando os deuses da comédia. Eu gostei do final desse vídeo. É isso, meu povo. Muito obrigado. Quem chegou até aqui, lembre-se daquele comentário. Pode comentar antes também, não tem problema, mas aquele comentário agora é show. Aquela compartilhada, aquele amor. Tamo junto, volte sempre.